Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou hoje, durante encontro de final de ano com jornalistas, que o crescimento da atividade econômica trará resultados positivos para arrecadação de impostos e contribuições federais. Recentemente, Meirelles anunciou uma revisão do crescimento do PIB em 2017, estimado agora em 1,1%. Para 2018, a expectativa é de 3%. Crescimento econômico, geração de empregos e inflação baixa. Este é o retrato do Brasil no fim deste ano. A economia está crescendo, crescendo mais do que o esperado. Os empregos estão sendo criados, os analistas esperavam que se criasse emprego no Brasil e teve líquidos entre entradas e saídas a partir de agosto. A partir de abril já começou a ser positivo, uma média de 20 mil por mês, subiu para 30, já quase 80 em outubro, um pouco mais de 70. E esperamos continuar subindo, superar 100, de maneira que cada vez mais estejamos criando emprego, a inflação caiu, a inflação está baixa. Em resumo, a economia está pegando força, pegando corpo, a política econômica está tendo sucesso e isso é o que é mais relevante e vamos perseguir, prosseguir nessa linha em 2018. Com este raio-x da economia, o ministro da Fazenda manteve as previsões de crescimento para 2017 de 1,1% e para o ano que vem de 3%. Mais crescimento, segundo Henrique Meirelles, também significa uma maior arrecadação, o que vai permitir que o Brasil cumpra o teto de gastos e a meta fiscal em 2018, que é a economia que o governo faz para saudar a dívida pública. Envolve a arrecadação e despesas, portanto, as duas partes. O país está crescendo mais do que o previsto, nós temos já uma previsão revista de crescimento para o ano de 2018 de 3%, estava em 2,5% e antes até muito mais baixo do que isso, portanto é um crescimento forte, isso terá um impacto forte na receita. As declarações foram dadas neste encontro com jornalistas e o assunto reforma da Previdência também esteve na pauta. Como a proposta que muda as regras da Previdência ficou para o ano que vem, o ministro da Fazenda adiantou que ainda nesta semana vai conversar sobre o assunto com as agências de classificação de risco que avaliam a saúde da economia brasileira. A ideia é explicar o panorama do governo até fevereiro, quando está agendada a votação da proposta na Câmara dos Deputados. Eu acredito que a preocupação maior das agências será, em última análise, com a Previdência. Se será ou não aprovada a Previdência. Até que ponto o adiamento é um sinal de não aprovação ou foi feito exatamente para ter maior chance de aprovação. Isso é o que será discutido. Meirelles disse também que o governo avalia o impacto nos gastos públicos, que pode ocorrer após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, de suspender o aumento da contribuição previdenciária para servidores públicos federais e o reajuste da categoria até 2019. Outro termômetro da economia é o índice que mede a confiança da indústria. Em dezembro, esse índice registrou o maior nível desde novembro de 2012. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria e mostram que o setor vem demonstrando otimismo, o que para o governo é o primeiro passo para investimentos e geração de empregos. De acordo com a CNI, a confiança dos empresários cresceu 1,8 ponto e atingiu 58,3 pontos. A gente fala agora do programa Avançar, que segue entregando pelo Brasil empreendimentos que estavam com obras paradas. Hoje foi a vez de entregar em Juctiba, São Paulo, a obra de duplicação do trecho Serra do Cafezal da rodovia Regis Bintecor, principal eixo de ligação entre as regiões sul e sudeste do país. A meta do programa Avançar é concluir até o final de 2018 cerca de 7 mil obras. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou da cerimônia. Para ele, além de prioritária, a duplicação da rodovia simboliza o trabalho que vem sendo realizado pelo governo federal para garantir os direitos da população. Essa obra, ela é simbólica porque ela nos permite ver que o crescimento da economia, o crescimento, o investimento, a produção é o instrumento mais eficaz para garantir os direitos essenciais das pessoas, sobretudo o direito ao emprego e o direito à renda. Já o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, ressaltou que para ter mais investimentos em infraestrutura, o Brasil deve apostar nas parcerias público-privadas a partir de um marco legal definido, que garanta segurança jurídica para os investidores. O Brasil é um país que ainda investe pouquíssimo em infraestrutura. Nós investimos, Moreira, menos de 2% do nosso PIB em infraestrutura. Os nossos vizinhos aqui, o Chile, o Paraguai, a Colômbia, já estão investindo na faixa de 5% e o Brasil está investindo menos de 2%. E nós não vamos alavancar o nosso investimento em infraestrutura se nós não estabelecemos parcerias firmes e duradouras com o setor privado. E para que a gente estabeleça essa parceria firme e duradoura, é preciso que a gente tenha um marco legal muito bem definido, que garanta previsibilidade, que garanta segurança jurídica. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, foi entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da NBR. O ministro falou sobre o prêmio Ordem do Mérito Cultural, que será entregue hoje no Palácio do Planalto. Ele afirmou que homenagear o tema Inovação e Empreendedorismo é uma forma de fortalecer a cultura como geradora de emprego e de renda. O setor é responsável por cerca de 1 milhão de empregos diretos no país. Esse ano nós decidimos escolher um tema e com ele, por meio dele, homenagear todos os artistas, autores, criadores e empreendedores culturais do nosso país, que por meio do seu esforço, da sua labuta, da sua dedicação e do seu empenho, contribuem não apenas para a valorização, para o engrandecimento da nossa cultura, mas também para o reforço, para o fortalecimento da cultura como atividade econômica, geradora de renda, geradora de emprego. Como eu disse, a cultura já responde por 2,64% do nosso produto interno bruto, 1 milhão de empregos diretos, sem contar os indiretos, cerca de 200 mil empresas e instituições, mais de 10 bilhões e meio de impostos diretos gerados, enfim, é uma potência econômica, é um ativo, é um fronte de desenvolvimento. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, também respondeu perguntas sobre a lei Rouanet, a lei do audiovisual e pirataria. Ele afirmou que é preciso aplicar a lei com rigor para garantir os direitos autorais na área cultural. Vamos criar agora, no início do ano, a Secretaria do Direito Autoral no Ministério da Cultura, que terá também um departamento especializado no combate à pirataria. A ideia é sermos implacáveis nessa luta, porque a pirataria, ela drena 50% das receitas das atividades culturais e criativas. Se hoje elas já respondem por 2,64% do PIB, a estimativa é que isso poderia ser pelo menos 50% maior. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto